Você é louco, tá galera? Ei, ei, ei! Você também é falta de palavra, velho. Pode também, ó. Uou! 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 Eee, eee, eee Faça o freestyle com calma Toca sua alma Menina, infelizmente, veio ser seu trauma Então, meu mano, sabe que cê é roubado CSR7 apagado Então, dá licença, mano Que no momento cê não representa Agora, mano, sabe que o slow que te aposenta Porque CSR é alma 30, então sem caô CR7 foi embora, perdeu o melhor jogador Então, cê sabe, mano, que eu sou comum O meu trampo em grupo Se tem um time, eu não conto com Eu conto com os 12, cê é bronze, eu ouro Sabe que essa prova aqui vai ser um estouro Então, mano, sabe que o verso é sem ironia Tipo, a prova estouro, mas ninguém que te faz companhia Uou! 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 Rimando agora como que se fosse Sou mais roubado que CR7 no PES 2012 Fazendo prefeito agora, você não se envolve Já você, no máximo, nem chega ao pé do Robbins Não, ia te fazer uma comparação boa sobre o PES Só que diferente, você não chega aos meus pés Ateve agora como que se rima direito Ou como se faz direito Pra você ver que ataca agora, como não tem jeito Você tá ligado, né, meu mano? Não me subestime Mas quando o jogador é caro, ele brilha em qualquer time É muito bonito, você faz de interpretação Fazendo o freestyle que eu sigo no caminho Ainda bem que eu não tenho companhia Porque minha vida eu sempre me virei bem sozinho É sozinho, é fazendo, é trampando, é elevando Muito além de eu fazer o que eu tô fazendo Porque meu brilho tá sempre radiando Tá saindo da jaula o monstro É três, vou Vou, 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 vou Flousada, 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 flousada Aprende como se faz uma flousada Que eu dou conta do recado Porque eu faço flousada de verdade Você só tem um flow forçado Sem rima, não é muito chato, fraco, pato Eu rimo agora de verdade Porque meu nível é alto Quando eu chego no asfalto Eu brilho e sempre faço a minha parte Você não faz sua parte Porque não rima, não eleva esse clima No máximo você é tipo de cara que não rima nada Não consegue nem elevar a sua própria autoestima Eu tenho rima e faço o direito Seu flow é ah, 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 ah Dá vontade de rir, pelo amor Sem rima, gritando ou quer engasgar Eu sou chato, fraco, fraco, pato Vai ser arriscado desse campeonato Eu faço freestyle que agora Que eu chego pra sumar Você quer apostar com o que no pro dele vai ser Eu me deixava, eu me deixava, eu me deixava Eu me deixava, eu me deixava Você é otário, falou que meu flow vai ser só Ah, você não vai respirar O que vai te faltar? Vai faltar oxigênio, meu mano Tô nesse plano Você merece um prêmio Só por não tá rimando Só que na verdade, mano Você não mostrou inteligência Quando o jogador é bom, ele brilha Você é ignorado na janela de transferência É tipo ele, sabe que aqui você empata Quando eles vêm seu talento Sabe que ninguém contrata Quando você joga se empata Nem no carro você engata Na realidade, mano, freestyle é ouro Você se contenta só com prata Então, meu parceiro, você sabe Não encaixa no beat Falou que é bom no asfalto Nele que eu te ralo Igual o Need for Speed Por hora de termo, no barulho Quem gostou mais das irmãs do Slow Mitch Slow Terceiro 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 Mataram a Vale Castro, dois MC no banque, o que que cês quer ver? SANGRE! Tudo deu pra entender? SANGRE! Só que parceiro, essa é a nossa diferença, enquanto rimo eu sigo a mil Faço o flow que eu quiser, sou original, cê repete os que já ouviu Ensojando a licença, parça, para que você só se ilude Achando que é o revolucionário, mas já vi suas rimas no YouTube Altos, mano, sabe que você apanha quando entra no baguete Sua cima é tudo, é por que a batalha do tanque, mano Isso que eu tenho pra dizer, infelizmente, mano, falei de rap e é algo que você não veio fazer É cima é do que o YouTube, se não ouve, minha cima você não decola A cima que eu faço de quebrada deve ser, porque na minha área cê não cola Não tô falando do CPA, tô falando de área de periferia Porque lá nas rimas eu grito de verdade, que a gente faz de verdade Por isso que sua realidade nunca grita, não grita, não adianta me te rima agora E o seu flow é a mesma baboseira, ah, 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 ah Mais forçado, cê se força pra fazer besteira Pra fazer besteira, pra fazer besteira Faço prestar ele de igualdade, você embola Eu acho que cê só leva pro terceiro, porque quem grita pra você é seus amigos da escola Calma, 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 mano Pra mim cê não é ninguém, não é os amigos da escola, mano Aqui é centro e todo mundo vem, mas aí Você fala, é pavela, grita no morro Só que seu grito lá vai ser cê pedindo socorro Faço prestar ele não tem clamação Como é pedindo socorro, se os menores vê o nariz já fala Putz, você é a salvação Mas agora eu sigo nessa pista, mano Eu provo que no momento eu tiro o seu nome na lista Mano, agora sabe que você pra mim nunca vai ser uma referência Você é a salvação dos menores Só quando você mostra a ausência Referência pra você eu não quero ser Referência eu quero ser pra quem tem relevância Porque se for reparar a referência pra você Peraí, que mera insignificância Você tá ligado, agora você se gosta Quando o senhor tem um menores de uma referência Com certeza vai ser alguém que me importa Irrelevante então, na moral Mas me responde aí, quem que é o campeão estadual? Na moral, aliado Se eu sou irrelevante, quem que foi esse ano levar o nome do estado? Levar o nome do estado, fazendo freestyling eu não sou imperfeito Quando eu levar o nome do nosso estado Pode ser de certeza que eu chego lá e faço o direito Mas eu faço freestyling que é o ataque Se um dia chegar a minha vez, com certeza eu faço o direito e faço a minha parte O que é o nome do estado?